Oh yeah Eu cheguei armado Escontrei tudo arrumado As dançarinas dançando E o bar vendendo Mas eu não vim Pra beber E armado Pra sobreviver Minha pistola está armada Quero suas tetas pra fora Vamos transar a noite toda Minha pistola está armada Quero suas tetas pra fora Vamos transar a noite toda Minha pistola está armada As dançarinas dançando E o bar vendendo Mas eu não vim Para beber E armado Para sobreviver Pra sobreviver Minha pistola está armada Quero suas tetas Quero suas tetas pra fora Vamos transar a noite toda Minha pistola está armada Quero suas tetas pra fora Quero suas tetas pra fora Quero suas tetas pra fora Eu não vim Eu não vim Eu não vim Vamos transar a noite toda Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A preservada vai começar A galera já começa a chapar E as bandas só dão a baleira E na roda só rola de madeira Corre pra todo lado e trabalha O underground não pode morrer Anderfest Castas do metal Anderfest Castas do metal Anderfest Castas do metal Anderfest Castas do metal A precefada vai começar, a galera já começa a chafar E as bandas soltam a paueira, e na roda só rola quebradeira Corre pra todo lado e pra valer, o underground não pode morrer Underfest, festas do vital Underfest, festas do vital Underfest, festas do vital Underfest, festas do vital Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.